A BEC é uma associação que congrega não só editores científicos, mas também todo aquele staff que trabalha para um periódico. Então aí você tem bibliotecários, secretárias executivas, web designers, então é uma série de pessoal de apoio que é necessário para que um periódico vá ao ar, um periódico eletrônico, no caso um impresso. Então a BEC realiza workshops, congressos, cursos de treinamento, capacitação desses editores e desse staff e também oferece serviços para os seus associados. Em nossos cursos, nossos workshops, nossos congressos, a gente tem sessões destinadas ao editor jovem, aquelas revistas que estão iniciando, recém-criadas, como também para os editores plenos, aqueles editores mais experientes. Então temos temas simples como como obter um ISSN para sua revista, como indexá-la nas principais bases de dados, até critérios mais, vamos dizer, periódicos já bem acabados, como por exemplo, retratação de artigos científicos, plágio, são temas que a gente enfrenta no mundo acadêmico e a BEC é o palco para esse tipo de discussão, para esse tipo de encontro e por ser uma associação que congrega uma multidisciplinaridade muito grande, os profissionais que ali estão normalmente tendem a se ajudar, tendem a cooperar, porque o problema de um é o problema de outro. Nesse cenário ainda a gente tem uma conversa muito boa com a CAPES, com o CNPq, com as fundações, que também tem programas de apoio aos periódicos no Brasil, tanto que a BEC tem um assento permanente no comitê de julgamento dos periódicos, no CNPq, tem um assento permanente no comitê consultivo do Cielo. Então a BEC realmente é o palco para esse tipo de discussão. Obrigado. Obrigado.